Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos a alegria de estarmos juntos com Fábio Moterini. E o assunto dele é muito importante para estarmos atentos nesse mês de dezembro. É o legado de Jesus. Nós vamos fazer em três etapas. Ontem, hoje e amanhã. Essa semana será ontem. Fábio, que alegria ter você conosco. Um prazer novamente, dona Helena. Muito obrigado pelo convite. Quais as diferenças básicas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Fábio? Bem, o Antigo Testamento é a Torá, o Pentateuco Mosaico. E ele tinha um Deus mais individualista, que era o Deus dos judeus, dos hebreus. E o Novo Testamento, ele vem trazer um Deus universal. E vem estabelecer a ideia do amor. O amar ao próximo como a si mesmo, o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele vem introduzir o amor, basicamente, e trazer a ideia de Deus para todos, e não só para um povo. Um Deus, não é um Deus da guerra, mas é um Deus do amor. Então, essencialmente, me parece que é isso. É verdade, porque quando a gente fala em Deus, pensa na construção do universo. E o Novo Testamento no homem, né? É, o Novo Testamento, o Velho Testamento, sempre pensando no Deus que vai dar a terra prometida, que vai triunfar um determinado povo. E com Jesus é outro, né? O Pai que é criador de todos nós, amoroso, que está sempre sendo misericordioso. Permitindo que o filho pródigo volte à casa sempre com seus erros e poder perdoá-lo. É verdade. Como Jesus se situa na história da humanidade? Isso é interessante, porque nós temos as duas visões, o Jesus histórico e o Jesus religioso. O histórico, para alguns, que é incontestável que ele existiu na época, e alguns defendem que ele era resultado de uma época, de uma eclosão social, de um problema de estrutura social. E ele, certamente, não era como nós concebemos, ele não tinha afeições europeias, ele era uma pele mais escura, não tinha olhos claros, ele era de uma comunidade, como nós diríamos hoje, na Galiléia, um ajudante geral, um trabalhador de pequena projeção. E o que se construiu a partir disso? Ele veio trazer uma ideia de contra a estrutura que estava vigente à época, de exclusão, de poder político e religioso junto. E ele veio trazer uma destruturação da época, trazer uma reformulação, ou pelo menos, trazer uma concepção mais humanista a respeito das pessoas. E aí que já entra, nós já começamos a entrar no Jesus religioso, que já é um Jesus que vem trazer uma ideia de reinado além da terra, de um Jesus que transcende, que ele vem trazer um amor confessional, aquele amor que você consegue falar com Deus sem o intermédio de um sacerdote. Então nós temos essas duas visões, que não são necessariamente excludentes, mas há quem diga que Jesus foi um grande revolucionário. E certamente se ele estivesse reencarnado nos dias atuais, ele seria considerado um subversivo, porque ele estaria contra as estruturas vigentes de desigualdade social. Por exemplo, de desigualdade, ele estaria nascendo numa comunidade, de repente com a pele escura, e sendo propenso a grandes violências, como nós temos hoje em dia. Nós podemos diferenciar a fé do Antigo Testamento, da fé do Novo Testamento e a fé da doutrina espírita. Como ela se apresenta então? Olha, do Antigo Testamento existia uma fé já pautada no monoteísmo, que era um Deus único, mas eles ainda tinham uma ideia muito imperfeita de divindade, tanto que eles tinham o culto do bezerro de ouro. Então o aspecto material era muito importante, a ponto de ter holocaustos, que eram as oferendas dos animais que eram mortos nos rituais farisaicos, para, de certa maneira, redimir os seus pecados. Quando vem o Novo Testamento, veja, o Novo Testamento é fundado por Paulo de Tarso, o cristianismo é fundado por Paulo de Tarso. Jesus não fundou nenhuma religião, ele trouxe ensinamentos que foram compilados pelos evangelistas e o Paulo projetou isso ao longo das comunidades que estavam além da judaica, os gentios. Então já era uma fé que não era tão material, era uma fé que diz respeito a Deus, a amor, a amar o próximo, a perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete. E com isso já tem uma grande mudança nesse paradigma, porque é um paradigma humanista. Não há mais olho por olho, dente por dente. É um outro aspecto de religiosidade. E quando a gente pensa na doutrina espírita, ela não é diferente disso, e não deveria ser. Ela é para retomar essa pureza doutrinária de Jesus do humanismo, de enxergar o próximo com empatia e alteridade. Empatia é você ter compaixão para o próximo, nas suas alegrias e nas suas tristezas. E dentro de um aspecto de humanismo, também ter a ideia da alteridade, se colocar no lugar do próximo, dentro das suas dificuldades ou não. E a doutrina deveria seguir esse caminho. Só que ela o faz dentro de uma ideia escolástica. O que é escolástica? Tomás de Aquino, por voto de 1200 d.C., ele funda a ideia de filosofia, mas associada à religião. Então, assim, a gente pode ter fé raciocinada, partindo de duas premissas, que nós temos Deus e temos alma. Isso não me parece diferente na doutrina espírita. E vem Kardec, que é um dos grandes fundadores da doutrina, não é o único, porque ele diz que ele seria a pedra de início, mas teriam outros que estariam ali se aperfeiçoando, aperfeiçoando a doutrina, é a fé raciocinada, que é aquela que pode ser encarada, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. O que ele quer dizer com isso? A gente tem que estar junto com a ciência, sempre, com a evolução dos pensamentos. Então, veja que há uma ideia de evolução, quando se trata de concepção religiosa do entroncamento cristão, que não é o único entroncamento religioso que tem na humanidade, mas é um dos principais, se não o principal, em termos de quantitativo de adeptos. E essa evolução, nós, espíritos, acreditamos que o espiritismo é uma dessas expressões, mas talvez não seja a última expressão. Pode ser que venha outras expressões religiosas mais para frente, que tendem a aperfeiçoar ainda mais a nossa concepção religiosa e a nossa relação com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Ou até uma visão diferente da doutrina, do que muito hoje se conhece ao pé da letra, porque ela é naturalmente de evolução. Sim, é progressista. O Kardec bateu nessa tecla o tempo todo. Tem que progredir. E tanto que na Gênesis dele, tem situações que ele trata lá, que foi desmentida pela ciência, e ele mesmo reconhecia isso, que era uma hipótese, que poderia ser no futuro. Foi muito lúcido o Kardec em relação a isso. É que a lucidez nem sempre seguiu junto com aqueles que depois o aderiram, porque eles entendem que o Kardec seria um mito fundador, como foi Moisés e como foi Jesus. E Jesus não foi o único. Ele foi se aperfeiçoando ao longo de outros ensinamentos. A gente foi aprendendo com as experiências. E a gente poderia também estar aberto a essas mudanças e entender que há uma porosidade na doutrina que não perde o seu caráter puro do legado de Jesus, que é o cristianismo puro. Jesus veio na hora certa, em lugar certo, porque você disse no começo da nossa conversa que era uma hora tumultuada, era uma outra visão do que seria a parte religiosa. E ele veio naquele local com tanta diferença. Ele veio no lugar certo? É assim, para os foreadores, ele é um resultado de um espírito da época, que eram pessoas que se diziam messias, que era muito comum ali as pessoas nascerem e falarem, sou messias, e eram muitos ali na época. Só que ninguém teve a capacidade de angariar tantos adeptos e de criar uma doutrina tão maravilhosa como Jesus. Então, veja, era um espírito da época, dentro dos judeus, porque eles não aceitavam a subjulgação. Sem internet, né? Sem internet. Sem televisão. Sem televisão. Eles eram subjugados pelos romanos, então eles tinham a ideia de ver um messias que vai profetizar e vai trazer de novo o povo hebreu ao seu apogeu. Só que ele poderia ter reencarnado na Grécia, ou em Roma, e outras civilizações. Mas o que se percebe é que na Mesopotâmia, naquela região do Oriente, hoje conhecido como Oriente Médio, ali já estavam fundados a ideia do Deus único, do monoteísmo. Isso facilita bastante a ideia de Jesus. E ele já foi um resultado de séculos atrás, que eles chamam, acho que é, Carl Jasper, um pensador, ele fala da era axial. Foram seis séculos que precederam Jesus. Tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles, tivemos Nautizé, tivemos Confúcio, Buda. Tivemos vários pensadores que mudaram a ideia da religiosidade e do pensamento humano. A gente deixou de ter a religião como algo de trocas materiais, que é a religião da natureza, para ser uma religião confessional. A gente passou a ter capacidade de abstração, de entender que existe um Deus como regente do universo, do planeta, sem precisar tê-lo nas nossas mãos e em nossas vistas, imaginando ele. Isso foi algo que foi construído ao longo de séculos. Então ele veio no momento certo e me parece que, do ponto de vista do monoteísmo, não poderia ser em outro lugar senão na Judéia. Mas você fala exatamente de abolir as coisas da natureza para abster-se as coisas do mundo espiritual. Mas até hoje essa dificuldade ainda existe em nós mesmos, não? A ritualização é algo que está imanente ainda em nós. Se a gente for considerar que há quatro mil anos atrás, nós ainda tínhamos pedras junto às quais a gente fazia adorações. Pois é. E quatro mil anos, na escala astronômica, até mesmo da história da Terra, é muito pouco, é quase nada. Então a nossa evolução ainda está por vir. Se a gente for ter, sem se alarmir, se pensar numa ideia de evolução que realmente está por vir, ainda de forma lenta, nós ainda temos um pé nessa materialidade. Mas já estamos com outro pé olhando lá para cima, olhando para a ideia mais dentro de nós, a ideia de um sagrado que a gente não precisa segurar nem ver e sentir, na verdade, ter sentimentos. A gente deixa de ter sensações para ter sentimentos. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos, conversando com Fábio Monterani. E as ações de Jesus foram articuladas de que forma? Porque num mundo tão materialista, muito mais do que hoje ainda, qual a forma que ele teve para um sucesso tão grande, Fábio? Olha, isso aí só pode se explicar pela envergadura do espírito que ele era. Que ele é, né? Porque, imagina, para nós já é difícil, dona Nena, nos dias atuais lidar com o materialismo. Para nós que tentamos enxergar a vida além da matéria, já é muito difícil. E como a senhora disse, nós já estamos numa situação muito melhor do que comparado a um século atrás ou dois mil anos atrás. Então, se imagina, naquelas condições, realmente tem que ser um espírito muito capaz de poder enfrentar isso. E não foi só ele, um dos exemplos que eu trouxe aqui, Sócrates, alguns séculos antes, ele veio também trazer essa ideia de uma verdade interior, de conhecer a si próprio, de entender, de estar junto com pessoas que eram proscritas na sociedade, prostitutas, pessoas pobres, pessoas sem instruções. Sócrates também teve essa... E foi sacrificado tendo que tomar, condenado a tomar veneno, porque ele era o subversivo da sociedade. E Jesus não foi diferente, ele veio numa época difícil, mas a envergadura moral dele consolidou os seus ensinos, porque eram ensinos universais. Foi isso que Jesus fez para assustar os poderosos? Porque exatamente essa confusão para ser taxado como revolucionário e ser crucificado, foi exatamente isso, esse desapego da terra? É, isso é uma das coisas. Para os poderosos da época, e a gente vai lidar com os fariseus, os saduceus, os escribas, havia um poder constituído. Os fariseus eram... Eles misturavam a religião como o partido político, tanto que o sumo sacerdote era o chefe dos judeus, que era nomeado com a anuência dos romanos. Então era todo um conchavo de relação de classe, porque eles eram elite, tinham as pessoas muito pobres, que eram exploradas, tinham os próprios romanos que cobravam os impostos, eles eram coniventes com esses impostos que os judeus não aceitavam. Então vindo Jesus dizer, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, isso incomodava, porque ele tem que dividir, a ideia, a realeza terrena, da realeza de Deus. Essa mistura dos fariseus não era apropriada nos olhos de Jesus, como não é até os dias atuais. Ele também, as vendilhões do templo, ele também não concordava com a ideia do comércio da fé, que hoje nós tanto temos aí em todos os segmentos. E ele também entendia que a gente precisava ter amor, perdoar, que é uma coisa que era inconcebível na Torá. Era um Deus muito mais vingativo, mais forte, e não um Deus que amava os inimigos. Como assim amar meus inimigos? Como eu posso amar o romano que me subjulga? Como que eu posso considerar os gentis, que não são do meu povo, que é o povo escolhido? Ele trouxe essa concepção universalista que muito incomodou, porque era subversivo à época, revolucionário nesse sentido, porque ele mudou toda a estrutura de pensamento que tinha ali vigorando até então. E hoje, no campo religioso, muitas das perseguições continuam ainda de forma disfarçada, porque esta visão que Jesus tinha de religiosidade para com o Pai, era muito diferente deles. Mas hoje também, dentro das religiões, há religiões que diferem dessa espiritualidade propriamente dita. Estes pontos básicos seriam isto? A forma? Exatamente. Todos nós podemos discordar uns dos outros, porque nós vivemos num mundo plural. Cada um pensa como quiser, tem a polarização política, cada um torce para um time de futebol, seja o que for. Mas nós precisamos ter um horizonte comum, que eu costumo dizer. A gente tem algumas diferenças, mas o nosso horizonte comum é querer um planeta melhor. O horizonte comum é, seja lá se eu vou para o inferno, ou vou para o colônia espiritual, ou para o purgatório, eu quero fazer o bem porque eu quero ter uma recompensa quando eu morrer. Isso parece alguns horizontes comuns, mas são esquecidos, porque a minha religião é a melhor do que a do outro. O meu Deus é melhor do que a do outro. E o Deus do outro me causa medo, por isso que eu tenho que xingui-lo. Que é a ideia do islamismo que mata, que é a ideia dos cristãos que também mataram muito no passado, entre si, entre católicos e protestantes. E ainda existem essas intolerâncias em alguns nichos no mundo, tanto na África quanto na Ásia. Então veja, é a incapacidade de entender como Deus é alguém universal. O meu Deus é o melhor e o seu Deus me causa medo. Então eu tenho que xinguir, porque xinguindo você, eu vou matar a sua concepção de Deus. A ideia, a maneira, porque era exatamente uma guerra de ideias, muito mais até que de poder, não é? De ideias. E hoje essa guerra de ideias permanece também, não é? Essa aqui permanece depois da vida no umbral, e a gente vai construindo a nossa teia de evolução espiritual dentro dessa polaridade. Até que um dia a gente vai cair em si e vai entender que nós estamos perdendo muito tempo nessa polarização, esquecendo o horizonte comum. Que é tentar um eu melhor aqui dentro de nós, o mundo dentro de nós melhor, e o mundo ao nosso redor. Porque mudando aqui dentro, a gente vai estar transformando o mundo ao nosso redor. Não é uma tarefa fácil, eu não digo isso. Nunca será. Mas assim, a gente precisa começar a exercitar, porque de alguma maneira nós perdemos isso ao longo das décadas. E eu falo, não que antes não fosse alarmante, mas em algum período aí do pós-guerra, pós-grande segunda guerra, das grandes guerras, nós tivemos um momento de acomodação, começamos a entender um pouquinho mais no outro, a ideia do outro, a gente começou a entender dos direitos humanos, começamos a perceber um pouco de humanidade. Só que passaram algumas décadas, nós estamos esquecendo tudo. Até que tenhamos um outro fragelo, como já tivemos no século passado, dois grandes fragelos, foram duas guerras de proporções mundiais, com potencial de autodestruição completa, porque agora tem a bomba nuclear. Então a gente não sabe onde isso pode chegar. Se a gente não mudar o curso desse rio, que está desgovernado totalmente, a gente pode realmente culminar numa total intolerância de incapacidade de convivência, a ponto de termos mais um flagelo e termos que repensar. Quais eram as suas ideias? Ele almejava que tipo de coação, por exemplo? O que Jesus pretendia com sua vinda aqui à terra? Trazer, diminuir o poder terreno e elevar o homem ao pai? Era isto? Eu acho que ele, assim, eu arriscaria dizer, é difícil dizer sobre Jesus o que ele pretenderia, porque dentro da nossa pequenez, mas eu arriscaria dizer que ele não estava preocupado em mudar as estruturas de poder na terra. Ele estava preocupado em pastorear o seu rebanho. E assim fazendo, ele estaria consequentemente mudando a atmosfera do mundo e mudando a estrutura política para o bem. Ele se deteve no homem. O homem, porque é o homem que é a construção do coletivo. É o homem que é a construção do coletivo. Fantástico, porque veja, ele exatamente quando foi levado ao julgamento, ele mostrou que ele não queria reinar. Ele queria realmente esclarecer o homem. A sua pregação não se perdaria no tempo se ele investisse no homem, não é? Exato, exato, exatamente. E a partir desse homem, que eu costumo dizer que é a célula viva do organismo social, a gente vai criar um órgão mais saudável. E é claro, você transformando o homem, você transforma a sociedade para o bem. Será que hoje nós teríamos a mesma coisa? O investimento no ser humano é o que vai prevalecer para o futuro, Fábio? Depende do investimento que a gente faz, porque a gente pode investir muito tempo perdido. Mas a gente tem a ideia, como eu falo mais uma vez, de um sinalarmista, tentar ser otimista, olhando para os nossos filhos, netos, bisnetos, olhando para as pessoas ao nosso redor. A gente tem a esperança de poder depositar nessas pessoas um átimo de ideias daquele horizonte comum para um mundo melhor. Por que os martírios, eles foram necessários? Porque houve tanto martírio depois da partida de Jesus. Ele trouxe tanta coisa bonita em suas pregações, o amor ao ser humano, e houve tanto sangue, tanto martírio. Foi necessário, Fábio? Eu não diria que é necessário, porque o sangue, a morte, o assassino nunca será algo que, fala, é um mal necessário, não. Mas ele é consequência de uma época. A partir do momento em que você tem uma nova doutrina que coloca em xeque as estruturas de poder vigentes, em qualquer época da humanidade, essa estrutura vigente vai querer reagir. E as pessoas que representam essa ameaça serão sacrificadas. E na época, esses martis, eles eram tão fervorosos na sua fé que eles inspiraram as pessoas. E isso foi útil. Eles eram tão fervorosos que mesmo diante do fragelo, diante da tortura, diante da morte iminente, eles não vacilaram na sua fé. E isso inspirou, foi inspirando as pessoas. E inspira a humanidade até hoje. Quando a gente fala de Estevão, é lindo. É uma passagem muito bonita. E a capacidade de perdoar. Pois é. Então, era praticamente necessário. Para exemplo nosso também, né? É, seria a ideia da resignação, da renúncia e do exemplo vivo. E nós não estaríamos expostos hoje a isso. E ainda bem que hoje, pelo menos, a gente tem um Estado de Direito que nos permite ter a liberdade de expressão e de pensar como nós quisermos. Os evangelhos que chegaram até nós trazem seu pensamento de forma clara e completa. Por quê? Porque nós temos os evangelhos, temos até outros que não foram aceitos pela igreja. Eles trazem a forma completa dessa ideia que Jesus trazia, Fábio? É, os evangelistas que nós conhecemos hoje foi uma escolha da igreja e um dos seus concílios. São vários concílios. O primeiro foi do concílio de Nicea, em 325 d.C. E veja, escolheram quatro, mas tiveram outros tantos relatos de discípulos, não eram apóstolos, eram discípulos, que não eram aqueles que conviveram com Jesus, mas foram de ouvir dizer por ouvir dizer. E mesmo se eu ouvisse dizer por Jesus diretamente, certamente o meu filtro teria algum ruído, algum problema na comunicação. Imagina você ouvir dizer por ouvir dizer por ouvir dizer. E ainda chega no concílio e escolhe alguns. E dentro do concílio nós tínhamos o evangelho em latim ou em grego. Até ele ser traduzido para o inglês, o francês. Quantas deturpações podem ter acontecido, a gente não sabe. Por isso que a gente tem que tirar a essência da essência. A tradução, né? A gente tem que pegar a essência da essência. Agora, seria importante, então, estudarmos outros evangelhos que não os que a igreja está a Lucas, Mateus, Marcos. Então, eles chamam o evangelho os apócrifos, né? Porque a gente não tem a certeza dos seus signatários. E é bem difícil, porque na época não tinha essa ideia de autoria. Muitos escreviam e não tinha... É uma coisa meio coletiva. É até difícil você determinar quem escreveu e em que época. E, de qualquer forma, eu acho que vale a leitura, mas sempre com exercício crítico. Tem coisas que podem se contradizer com a essência de Jesus. E é que se deve o surgimento de tantas seitas originadas do cristianismo? Porque hoje nós estamos vendo que ainda proliferam mais. Além daquelas que a gente sabe, tradicionais, mas outras tantas. Então, a gente pensa que as pessoas que nascem em determinados locais já falam outro idioma. Por que tem tantos idiomas, né? Por que os costumes são tão diferentes? As culturas, as comidas são tão diferentes? Aí você vai chegar à conclusão que existem particularidades em cada um dessa coletividade que faz com que haja também essas mudanças de interpretação e de olhar com relação ao mundo. E esse olhar é feito com esse filtro da cultura. Então, eu imagino que está imbuído disso. E na época também aconteceu isso. Pequenas comunidades tinham sua própria interpretação do que era o Cristo. e outras comunidades, outras interpretações. Dá para pensar na nossa sociedade terrena sem a presença do Cristo hoje? Dá para pensar sem a presença do Cristo, mas sem os princípios dele não. Sem a ideia de humanidade, de perdão, de amor ao próximo, é insustentável viver em sociedade. Porque nós estamos numa era de conflitos, de ideias também tão grandes e a gente vê até dentro de tantas religiões e de tantas seitas. Então, se realmente a ideia de um cristianismo com a que ele veio pregar não daria para uma sociedade sadia, não, Fábio? Eu entendo que não, particularmente eu entendo que não. É claro que a pessoa pode dizer, eu sou ateu, mas ao mesmo tempo professar princípios de Jesus. E tem os seculares que eles chamam, né? E eu acho que é válido esse pensamento, porque está refletindo o que Jesus veio trazer. Nós continuamos com o mesmo assunto a semana que vem, porque é lindo, é extenso, principalmente em nosso mês de dezembro. Até a próxima semana, se Deus quiser, com vida além da vida. Legenda Adriana Zanotto